Olá pra você amigo ligado na TV SB Notícias, o nosso canal no YouTube. Eu sou o Ricardo Camargo e está começando mais um Giro Esportivo. Você ainda não se inscreveu em nosso canal? É muito simples, basta digitar youtube.com.br e fazer a sua inscrição, tocar o sininho para receber as nossas notificações e ter acesso à programação completa da TV SB Notícias no YouTube. Hoje vamos falar de futebol amador de Santa Bárbara do Oeste, trazer para você apaixonado pelos gramados do município, você morador do bairro, torce para a sua equipe nas categorias de base, também no futebol veteranos, nas divisões de acesso do futebol de Santa Bárbara, anote aí onde o seu time vai jogar neste final de semana. Vamos começar pelo Campeonato Barbarense de Futebol Amador da terceira divisão na tela. Serão apenas duas partidas pela terceira rodada da primeira fase do Grupo D da competição, o único composto por cinco equipes. Neste sábado, no Centro Esportivo José Aparecido Rocha, no Jardim Naldice, o Internacional encara o futebreja a partir das 15h para as 2h da tarde. Na sequência, às 13h30 da tarde, tem o Nidos do CHT contra o líder da chave, Unidos da Linha. Dois jogos amanhã abrem a segunda fase do Campeonato Barbarense de Futebol, categoria Veteranos, que reúne atletas com idade igual ou superior a 35 anos. Vamos aos jogos! No Centro Esportivo Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco, na preliminar pelo Grupo E, Zabani e Desportivo Rochelle entram em campo a partir das 15h para as 2h da tarde. No jogo de fundo válido pelo Grupo D, Lava Jato e Penharol duelam às 13h30. São Fernando e Romano cumprem folga nesta rodada de abertura. Hora e vez do Campeonato Barbarense de Futebol das categorias de base. Rodada decisiva para as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Para a garotada do Sub-13, descanso. Afinal, essa categoria é a única que já tem os confrontos semifinais definidos. Vamos aos jogos do final de semana, na tela. Neste sábado, Centro Esportivo Mirzinho Daniel, no São Francisco. 8h da manhã tem Carioca e Santa Cruz, pelo Sub-15. Às 9h, Nacional e São Carlos, também pelo Sub-15. Às 10h, Nacional vs Hugo, pela categoria Sub-17. No Centro Esportivo João Querovim Teodoro, no Santa Rita. Às 3h da tarde, a bola rola para Gol de Placa Santa Rita e Gaviões, pelo Sub-15. E às 4h da tarde, tem Joga Bem e Eurofute, também pelo Sub-15. No domingo, Centro Esportivo Mirzinho Daniel, no São Francisco. 8h da manhã, se enfrentam Holanda e Gol de Placa Santa Rita, pelo Sub-17. Às 9h, tem Nacional e Escolinha Social do União Barbarense, pelo Sub-20. No Centro Esportivo José Aparecido Rocha, no Laudice, também na manhã do domingo. Às 8h, se enfrentam Films Corporation e Escolinha Social do União Barbarense, pelo Sub-17. E às 9h, entram em campo TUSB e Unidos da Vila, pelo Sub-20. Essa é a programação de futebol em Santa Bárbara do Oeste. Neste fim de semana, você acompanhou mais um Giro Esportivo, aqui na TV SB Notícias. Até a próxima. Um grande abraço. Música Música